Vocês tão pedindo tanto o vídeo com o seu Luiz Que nós vem aqui, né, Brenda? A gente vem aqui agora perrear ele Ele tá ali cuidando dos bichos Olha onde ele tá ali cuidando dos cavalos dele Agora essa Leia aqui já tá com conversa Dizendo que quer montar no cavalo Nem venha, nem venha, nem venha Para tempo que eu tava querendo montar no cavalo Bora montar ela, mulher Quero ver se tu é coragem Nós duas num só? Nós duas num só? Eu quero se ele deixar eu montar O cavalo Deixa Tu não entendeu não? Tu não entendeu não, Leia? Eu não entendi, já passou a falar Sei não, viu? Agora aqui, minha gente, isso já tá lá do todo canto pra ir aqui Agora aqui é bonito, hein? Todo canto que eu ando é o povo dizendo Tenha cuidado com essa mulher, tenha cuidado com essa mulher Leia, pelo amor de Deus, já tô ficando com medo de tudo Você tá dando ousadia Eu dando ousadia? Ou é tu? É todo mundo lhe falando, o povo lendo a mão Sua mão, né? É, ele traz ele É, ele traz ele É, eu gosto de ter assim mesmo O negócio do perigo Oi, você tem o que eu tenho Então não tem o que ter medo disso, não Tá pronto Eita, minha gente Toma aí Toma aí Toma Aqui, ó, já tem um cá Bora botar aqui, ela em cima da jumenta Ela vai por trás, essa doida Tem coragem E aí, leva um coice Acho que ele deve ficar lá Com a coice, rapaz E aí, caba macho Tá bem? Tudo bem Coisa boa Oi, tudo bem? Primeira do luxo Primeira do luxo Pronto Tudo bom? Tudo bem Mostra o dedinho do senhor, como é que é o dedinho Olha o dedinho dele, deixa eu desentortar Será se vai? Não, é que nada Será se vai? Acho que não Mais ou não Acho que não Eu tava esperando se ela ia puxar mesmo São tudo doidas pra andar nos cavalos Não faz sombra Agora bota o braço Eita, gostamos Isso aqui é cola, né? Cola? É, é sério Senão vai sobrar pra tudo Isso é cola, né? É Aí como é que faz? O que faz? Isso aqui não é cola? É Então, aí como é que faz pra usar? Sim, ó Abre Cola mesmo Vanessa É sério Olha Bota um Cresca Pouquinha Agora tu não sabe nem fazer as coisas O que aconteceu? O que? Tô por lá dela A bicha quase nua também Com as pernas tudo Olha As pernas da bicha Taca a moleste O Nordeste é abençoado Isso é ratalhado Então nem se fala É louro É morena É mais ou menos Passa na cara Engraçado Cadê ele? Cadê ele? Sumiu Cadê o senhor? Ei, Maria Por que? Vanessa, eu tenho que estar com ele Aqui na carinhão Eu tô no rabo pra tu, viu? Pra eu te ver Por trás O que eu digo é você O que que eu digo? E não sai esse negócio Vai dar não saber mais não É cola, né? Ai, pra caramba Fia Ai, jumenta Não sei não Jumenta não, cavala Cadê, seu Luiz? Não, seu Luiz? Cadê? Cadê o senhor? Sumiu Aí Bora, bota a leia pra não estar nesse cavalo Seu Luiz não chega muito perto Não dá que você não leva perigosa Eu consigo andar de cavalo Pelo menos não está dentro Não sei não Não tem vergonha De andar com a galega dessa Pô, gente Eu? Eu já disse Eu Eu já disse Andando com a galega dessa Seu Luiz, deixa eu falar uma coisa Sabe qual é a diferença entre nós duas? Diga aí Porque eu sou morena e que ela é loura Mas ela não me desafia não Ela é mulher igual eu Eu não tenho medo não É, e Charla é meu amigo Charla tem até uma garrafa de café lá pra mim Ele disse Vem, eu vou mandar a Vanessa Ele buscar pra você vir tomar um café aqui Sabe por que eu tô pensando Eu ia levar ela lá pra casa Mas acho que eu vou deixar ela aqui pro senhor Porque essa bicha é muito ferida Pode deixar Ai, tá ligado Diga ela que se comporte Se comporte, caindo É uma pessoa de coração boa Não faz nada, né? Que vergonha, Léa Tá vendo Todo mundo, todo quanto que eu não aguento mais Eu não aguento mais ser retalhada O pessoal perguntando Vanessa, como é que tu anda com o Léa? Como é que tu leva a Léa pra tua casa? E olha aí a bicha Tá vendo aí a bicha tá aqui Tipo Ela é muito fresca Ela diz assim Não é pra andar com ela Que ela não gosta Ela manda Ela vai me buscar lá em casa Só que ela me manda Não é pra cima Mas ela manda mensagem pra mim o dia todo Ela não me deixa em paz Essa mulher Tô nem aí Bota ela em cima do papado dele E leva ela lá pra casa da bicha Eu encontro meu príncipe Eu encontro meu príncipe Até seu Luiz Eita minha gente Quando eu vim aqui eu tava com o buchão Agora eu tô com o buchinho Por que? Esse daí é de mil meninos Isso aí é bravo Não, não é bravo Mas Tem que contar ela é no bravo mesmo Tudo bem E é O senhor deve ser bem bravo Não, não Tô prestado Que cavalão bonito da porra Que tu vai montar Eita velho Vai te colar e subir isso aí Eita Pega lá um chiclete pra seu Luiz Vai Pega lá, Breno Um chiclete pra seu Luiz O bichinho O senhor quer um chiclete? Todo mundo chupando chiclete E ninguém dá seu Luiz Vem cá Eu tenho medo Ela vai dar um chiclete pra seu Luiz Um chiclete Oh meu Deus do céu E aí? Bichinho Cadê? Aê Vai Quer montar? Tá sim Ah sim Tu quer mais o que? E cadê a cela? É, cadê a cela? Ele vai deixar me desconjuntado Quer luz Eu não tenho luz Eu não tenho luz Vem cá, Ivly Passa pra cá Eu acho que eu vou me ferrar Toma um chiclete Puxe Tem que puxar É um choque do caramba Vocês saem pra cá Vanessa Mulher Vai Rapaz Rapaz Desculpa É só pra 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 Bichinho do outro lado Esse ali é de quem? Esse aí é meu É um poder Brabo 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 Vanessa Vai Dá aí Dá pra você Escuta o conselho Desce daí Cara de linha Ei, não bota a oia Pra subir no cavalo É só vaca Você não é Maria Vai, eu vou no cavalo Tu vai na vaca Vou montar de cima de tu Vai, Léo Vai, vai Cavalo Tu vai montar, Léo Não nesse cavalo Não tem celular não É no duro É Eu acho que ele vai me quebrar no meio Tu tá com medo, Léo É problema seu É problema seu Tá vendo? Problema seu Mas o senhor também já tá bruto comigo também Toda vida Ô, senhor Luiz Ei, o senhor acha essa galega bonita? Mãe disse que eu sou diferente Não disse que eu sou bonita não Mãe disse que você tem uma beleza diferente Minha filha, exótica Eu sei que ela dizendo, né? Que eu sou estranha ou que eu sou bonita? Ela é o quê? Não, ei Peraí, vamos perguntar ao senhor Luiz Seu Luiz é um senhor experiente, né, senhor Luiz? Diga aí O senhor acha mais bonita? As morenas ou as louras? Rapaz As louras As louras As morenas Ele tá puxando corda pra ela Não, não, não Não tô puxando corda não Eu porque eu sou mesmo Eita, Léia Galera Eu pensei que eu tinha que ir lá dormir em três minutos Ô, Léia, como é que é teu canal mesmo? Tá Léia Léia é oficial Léia é oficial Tão pedindo tu, lá No canal Eu? Você pra quê? Vamos fazer aqui, minha gente Vamos fazer um vídeo pro canal dela aqui Ela montando nesse cavalo do seu Luiz Vocês acompanham aí, viu? Vou deixar aqui embaixo na descrição Agora monta no cavalo direitinho Porque senão vai ser muito bonito pra você, viu? Eu vou tentar primeiro, né? Por bora, cadê? Eu vou tentar Quero ver